Música Ô amigo, mas tu já falando dessa questão de bebida, tu é festeira? Ai, eu sou... Quem é você no rolê? Aqui dança É A última festa que eu... É, eu danço muito, viu Vitor? Eu falei que é Aí Você tava numa festa juntos, foi? Foi Foi Da última... A última e primeira vez que eu vim Foi Ah, tu já veio aqui em Recife A gente foi pro lauge, amigo, pro brega Mano, eu tava em Recife e tu nada mandou E aí, tem qual a festa pra hoje? Lauge mesmo Aí eu falei, tem o lauge Ela falou, tá todo mundo falando Eu disse, vamos Ela, vamos Aí foi ela, as amigas dela, a Andresa É tudo lauge, né? Os meninos lá de Salvador, gente boa pra caralho Foi Foi massa Quem é você no rolê? Aqui dança Tipo assim É... Quando eu bebia Eu bebo virando Porque eu não sou daquela, tipo assim Por isso que eu tô falando que eu parei de beber Porque quando eu bebo Eu bebo pra ficar bêbada Não pra ficar triscando Sim Ah, eu sou assim, né Vem aí Porque na minha cabeça não faz sentido eu ficar bebendo Eu fico com pressa pra ficar bêbado Porque eu bêbado, eu me curto Eu acho muito massa eu bêbado Aí eu fico com pressa Eu subo no palco, eu danço, eu faço tudo Não, deu Mas eu tô medo, eu faço tudo Mas deu foda assim, vai embora, né? Deu cinco minutos, o Radija chegou na festa Ela tava com o salto na mão Juro, cinco minutos Ela só fecha ela, tipo assim Ela só botou o salto pra sair de casa Cinco minutos Eu mandei no meu pé Eu aqui, ah, não vou conseguir dançar E tava escorregando Eu ia cair lá embaixo Eu tô muito, tô muito É, não é? Porque o Marcelo tava mastigando de boca aberta No microfone Desculpa, tá, gente As cinco minutos ela já tirou o salto Já tava com a mão aqui no negócio do lado Já disse, epá Nem como ele não abriu Nem a bebida tinha nem chegado Ah, eu sou você também Eu fico descalço Eu fico à vontade Dois estrelinhas Que é o baileu Tá briscar lá Mas eu tô na vibe de não festas agora no momento Eu também Eu tô na vibe de não festas Não, mas eu fui a última vez com a minha irmã A gente dançou tanto Dançou tanto Que teve uma hora Que todo mundo tava olhando pra nós duas dançando Aquele lá do MC Sapão Tem que dançar Qual do MC Sapão? Vou desafiar você Desafiar você Eu ia fazer agora Eu ia fazer agora É tudo Oi, massa A gente dançou Tô me ficando olhando Tá dando um tempo agora, né? De rolê É Acho que deve dar um rolê aqui em Recife Ela só vai embora amanhã, né? Mas ela vai amanhã de 5 horas da tarde, amigo O rolê é de 10 pra cima Acho que dá hoje, hein? Tô brincando Eu puxando ela pro rolê de todo jeito Como não? Mas tu é daquela de rolê Eu já fui contigo Mas a gente foi um rolê rápido Tu é aquela, tipo assim Vai pro rolê Dança, passa o suficiente Tu é de paquerar Não E tal Ela marca essa vida de exposta na internet Eu nem, tipo assim Eu nem vou pra rolê pensando nisso Eu vou só pra dançar mesmo E pra mostrar meu look Só aí Já teve que fazer o meu penteado, babado Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho